Olá estudantes do oitavo ano, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos falar sobre esporte de rede peteca. Eu sou a professora Francielle Galdino, vem comigo. O que nós sabemos? Peteca é um brinquedo, afinal é um esporte, ele é de origem indígena, pode estar nas Olimpíadas. Quando fala em peteca, é o que vem à mente de vocês. Então vamos falar um pouquinho sobre a origem da peteca. A peteca é um brinquedo criado pelos índios brasileiros e no entanto acabou evoluindo na forma e nas regras até se tornar um esporte. Em tupi a palavra peteca significa tapear, bater, golpear, enfim. Aos poucos os colonizadores incorporaram a peteca ao seu próprio cotidiano e assim a brincadeira foi passando de geração em geração até os dias de hoje. A peteca então utiliza alguns materiais para sua execução. Então a peteca hoje nos jogos oficiais ela tem que ter penas brancas, um número total de quatro, com a sua base de camadas sobrepostas de borracha com diâmetro de cinco centímetros, aonde é exemplificado ali nessa imagem que nós temos aqui na tela. O jogo é de equipe, dois de cada lado. Um terceiro jogador ele pode ficar sentado ao lado do árbitro, em caso de necessidade de substituição ele pode então adentrar no jogo. lembrando que ao longo de quatro, ao longo de cada setes é permitido somente quatro substituições. O jogo ele tem três setes ou vinte minutos, né? Opa, perdão, ele tem três setes com vinte minutos cada ou doze pontos. Então ele pode ser ou pontuado ou cronometrado no tempo. A cada dez minutos ou seis pontos é feito um revezamento de quadra. E quais os tipos de rebatidas que é possível dar na peteca? Então nós temos a batida básica, né? Na parte de cima com os dois pés no chão, a batida abaixo, nós temos a batida assaltando e a batida com rolamento, né? Se jogando ao chão. Então as táticas de jogo que nós temos, primeiro é não errar, preparar o ponto sem precipitação, criando oportunidade adequada, antecipar as jogadas, explorar o lado fraco do adversário, usar os seus pontos fortes, dosar o esforço físico e não jogar a peteca na mão do adversário. A equipe que dá o saque tem 30 segundos para fazer com que o seu adversário erre para que ele possa conquistar o ponto. Se não conseguir, o árbitro interrompe a jogada e passa a peteca para a equipe adversária. Existem então algumas categorias, né? E vocês podem observar que ele é praticado de seis anos até a idade que, né? Sem limite ali. E o que nós estudamos então? Nós vimos que a peteca é um brinquedo criado pelos índios brasileiros, no entanto acabou evoluindo, né? De forma que teve regras e se tornou um esporte. A peteca traz muitos benefícios, né? Para os seus praticantes e ele pode ser praticado por várias paixas etárias. E neste vídeo nós falamos sobre esporte de rede, peteca. Espero que vocês tenham gostado e um até breve.